Se você não é inscrito, inscreva-se, clique em ativar as notificações e selecione todas. Não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário. Desta forma, você vai estar contribuindo e ajudando o nosso trabalho. Como gravar videoaulas pelo Zoom. Esse vídeo vai ser um clickbait, ou seja, eu vou chamar a atenção com um título, mas para, infelizmente, não informar o que você está procurando. Porque, na verdade, não use o Zoom para gravar videoaulas. Para gravar a videoaula, existem programas melhores. No nosso canal tem aí um curso mostrando para você gratuitamente como você pode gravar com qualidade a sua videoaula. Um programa para você fazer tudo isso. Não é só videoaula, é vídeos para a internet. Se você vai transmitir para outras pessoas a aula, uma videoconferência, aí o Zoom, legal. Só uma pausa para deixar bem claro o seguinte. Se você está fazendo uma transmissão através do Zoom para outros alunos, e durante essa videoconferência você está gravando a aula, não é para você que eu estou fazendo esse vídeo. Estou falando para aquelas pessoas que querem simplesmente usar o Zoom para gravar uma videoaula particular e, mais tarde, compartilhar com os seus alunos ou distribuir na internet. Vamos à continuação explicando por que não usar o Zoom? Mas se você vai gravar, usar o Zoom para gravar, não é bom. Você imaginou que você está usando um servidor? Você não está usando só seu computador. Você está usando um servidor que precisa ir lá no servidor, fazer toda a função para voltar para a máquina para você. Não é só sua máquina que você está gravando. Você está usando uma rede para poder funcionar. Desliga a internet. Vê se funciona o Zoom. Vê se você consegue gravar uma coisa. Você nem se conecta. Você precisa da internet para gravar. Para que isso? É desnecessário. Não use o Zoom para gravar videoaulas. Porque enquanto você está usando o Zoom para gravar uma videoaula, está prejudicando um servidor de pessoas que estão trabalhando com a videoconferência. Sabia disso? Porque o Zoom é todo um servidor com pessoas conectadas dele para se fazer as videoconferências, as conversas. E se você está lá simplesmente gravando no seu computador alguma coisa, você está atrapalhando esse tráfego de informações. Então você pode usar ainda no seu computador, algo próprio, ótimo para você gravar suas videoaulas com muito mais funções. Tem aqui no nosso canal, está nos cards, está aí embaixo o link para você ver. como gravar a videoaula e ficar top. Depois você pode passar, compartilhar com os seus alunos, até transmitir o vídeo pronto já se você quiser. Ou mandar para o YouTube, de repente, não sei. O link está na descrição do nosso curso aqui, gratuito. Poderia ter cobrado, mas não, deixei gratuito esse curso para vocês aí, né? E estão fazendo mais vídeos depois sobre, para ajudar as pessoas a entender mais como gravar vídeos para a internet, videoaulas e tudo mais. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente abaixo e ative as notificações, todas. Assim o YouTube vai estar te notificando quando sair novo vídeo aqui no canal. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri